Toyota Hilux GR Sport 2023 Nada é tão bom que não possa melhorar, a Toyota elevou o nível da brincadeira com a nova Hilux GR S2023. A picape ficou mais robusta, mais larga e imponente, além de ganhar novidades de suspensão, eixos e até na carroceria. Confira todos os detalhes desse lançamento após a vinheta. Bem-vindos ao Brutal Automotiva. Se você também é apaixonado por caminhonetes SUVs e 4x4, não perde tempo e já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do segmento publicadas aqui no canal e fazer parte desse projeto que cresce a cada dia. E vale lembrar que com dois cliques você ajuda demais o nosso trabalho e colabora para que o canal alcance a próxima meta, que é a de 5 mil inscritos. A quarta geração da Hilux GR S chegou chutando a porta. Ela chegou chegando, pessoal. A nova Toyota Hilux GR S2023 está incrível e com um visual bem mais agressivo. Lembrando a versão internacional Rogue que foi lançada lá na Tailândia. E a gente tem vídeo dessa versão Rogue, eu vou deixar aqui no card para vocês. A picape média da Toyota recebeu atualizações importantes na suspensão, freios e nos eixos, melhorando ainda mais o conforto e a condução em qualquer terreno. Proporcionando mais segurança no off-road e mais estabilidade no asfalto. Podemos dizer que ela ficou um pouco mais bruta. A Hilux GR S2023 recebeu um novo conjunto, com bitolas maiores que adicionaram 150mm na traseira e 140mm na dianteira. Na suspensão, a picape também foi completamente atualizada. Agora contando com amortecedores monotubo que são mais rígidos, porém com uma leve inclinação. Isso faz com que a picape não fique tão desconfortável com os amortecedores mais rígidos. Os discos de freio também ficaram 20mm maiores. E agora finalmente há freios a disco nas rodas traseiras também, reforçando a segurança e garantindo um ótimo desempenho na frenagem em todas as condições. Além disso, os braços da suspensão e barras estabilizadoras também foram reforçados visando a maior durabilidade. Todas essas mudanças deixaram a Hilux GR S2023 mais alta. Cerca de 20mm a mais na distância com relação ao solo melhoram ainda mais o seu desempenho no fora de estrada. Na parte visual da carroceria, os paralamas receberam um design exclusivo e foram alargados. Os fenders são em preto fosco assim como os detalhes da grade e retrovisores. Acentuando ainda mais o apelo esportivo da picape média da Toyota. Falando da parte de dentro da Hilux GR S2023, dessa vez o interior todo mudou. Agora ela recebe bancos com abas mais pronunciadas como o apelo esportivo do tipo concha. E vemos a qualidade de materiais já presentes nas versões tradicionais. Porém agora com um toque de esportividade dado pelo couro natural utilizado, o suede e pelos detalhes em vermelho que estão presentes em todo o interior. Dando um charme e te lembrando que você está dentro de uma caminhonete verdadeiramente esportiva. O design do interior também é assinado pela Gazoo Racing, que é responsável pela personalização e é possível ver a assinatura da divisão esportiva em alguns pontos do interior da nova Hilux. A central multimídia de 9 polegadas, sensível ao toque e com conectividade sem fio para os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. No entretenimento, para você escutar sua música favorita na Hilux GR S2023, temos um sistema de 6 alto-falantes JBL com agudos, médios e graves e até um subwoofer. Agora a gente vai falar da parte que todo mundo gosta, vamos falar da motorização da nova Hilux GR S2023. A picave média esportiva da Toyota chega equipada com um motor 2.8 turbodiesel de 4 cilindros em linha com 16 válvulas. A programação da turbina tem geometria variável e o resfriamento tem o auxílio de um intercooler. Esse conjunto entrega cerca de 224 cv de potência e 55 kgfm de torque acoplado a uma transmissão automática de 6 velocidades, com paddle shifters no volante, garantindo mais segurança e esportividade ao modelo. Na lista de equipamentos, assistentes e segurança, agora temos o conjunto óptico que é 100% LED, com tecnologia BeLed Follow Me Home e ajuste automático de altura. DRLs e as lanternas traseiras também são em LED. Na segurança, o sistema Smart Entry System permite destravar as portas apenas pressionando o botão da maçaneta com a chave presencial no bolso. É claro, falando da chave presencial, o sistema de ignição também é por botão para que você não precise tirar a chave do bolso para nada. Além disso, a segurança na condução é reforçada graças aos sistemas PCS de pré-colisão frontal, o sistema alerta de mudança de faixa, controle de cruzeiro adaptativo e sete airbags espalhados no interior do veículo, que conta também com sistema de fixação com suportes Isofix. Esses sistemas todos fazem parte do Toyota Safety Sense e foram projetados para auxiliar na condução e na segurança de todos os ocupantes. Falando dos assistentes, temos a câmera de ré, monitor de simulação 360 graus, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro que identificam carros, motos, pessoas, objetos e ciclistas, o Hill Start Control, que é o controle de aclive, o controle de tração ativo, bloqueio eletrônico de diferencial e dois modos de condução, o Eco e o Power. A nova Relux GR Sport está disponível em quatro cores, cinza granito, preto attitude, o vermelho vulcano com teto preto na opção dual tone e o branco lunar com teto preto também na opção dual tone. A nova Relux GR Sport 2023 já está disponível nas concessionárias partindo de R$ 367.390 e você já pode ir lá buscar a sua. Você teria uma? Comente aí o que você achou desse lançamento. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, para receber os próximos lançamentos, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com os amigos no grupos do Facebook, Telegram e WhatsApp para ajudar o nosso conteúdo a chegar cada vez mais longe. Por hoje é só, seja bom, seja justo, seja legal. Tchau!